Quando eu puder conversar, só me dar ok, tá? Ok. Posso começar, Lindo? Pode começar. Ah, tá ok. Bom, gente, eu me chamo Iago, sou do Núcleo de Geografia do Campus Nova Everest, BIFES. Os residentes sou eu, o Iago, a Amanda Trindade, a Fabrícia Queiroz, o professor prescriptor é a Débora Gasoli e o docente orientador é o Edeone Hedman. O tema que a gente trabalhou nessa aula, nessa intervenção, foi o ensino de geografia e as redes sociais como recurso didático. A gente utilizou essa ideia por ser algo tão presente. Então, vocês podem perguntar, ah, Iago, mas por que vocês usaram a rede social? Galera, em tempos de emergência sanitária, por exemplo, essa que a gente teve aí do Covid-19, as tecnologias digitais de informação, elas estavam presentes durante todo o momento de nossa vida. E dessa forma, na pandemia, foi mais presente ainda. E em relação às redes sociais, bom, a gente não tem como nem falar sobre, porque a gente está usando ela neste momento, por exemplo. Ela chega até a ser imperceptível, o uso dela, porque eu, por exemplo, estou usando o meu celular agora, vocês podem estar usando o notebook, podem estar com o WhatsApp, o Instagram, o Facebook aberto também neste momento. E é algo que a gente usa de forma imperceptível. Então, por isso que a gente usou esse tema, essas redes sociais, pelos alunos também terem um grande ingresso nela, né? Sempre participar dela, usar constantemente. Então, juntamos o útil ao agradável. Usamos um ensino aprendizado, junto com essas tecnologias digitais que estão presentes na vida desses educandos. Qual foi o objetivo dessa nossa intervenção? Pensamos em analisar as potencialidades das redes sociais como recurso pedagógico para a professora de geografia e como instrumento de mediação do ato de ensino e do processo de aprender desse educando. É basicamente aquilo que eu falei no começo. É pegar algo que aguce essa vontade de aprender do aluno ligado a um conteúdo da geografia. E, nesse caso, essa intervenção foi o capitalismo. Então, a gente trabalhou essa ideia das redes sociais com o capitalismo. O referencial teórico que a gente usou foi da própria BNCC, da nossa Base Nacional Comum Curricular, que orienta quanto à importância dos jovens ao explorarem as possibilidades expressivas das diversas linguagens e possam realizar reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados das diferentes semioses, considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua organização própria. Além disso, também, usamos essa norma da BNCC também para explorar tecnologias digitais de informação e comunicação, complementando seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável, adequado e prática de linguagem em diferentes contextos. Como a gente planejou essa aula? Como ela foi feita? Galera, ela foi trabalhada em quatro momentos onde o aluno sempre seria o centro dessa aula. Como eu disse, usamos uma coisa que aguçasse, esse sentido dele, essa vontade dele. Então, o primeiro momento foi definido previamente. Então, foi feito um planejamento para ocorrer essa aula, obviamente. E esses dados que a gente iria recolher, foi criado um link de resposta rápida mesmo pelo Google. E foi enviado para esses educandos via WhatsApp. O segundo momento foi a coleta desses dados, esse questionariozinho básico, depois eu vou mostrar mais à frente. É de resposta rápida mesmo, eles só colocam e respondem, eles já dão um gráfico para a gente. O terceiro momento foi de tabulação desses dados obtidos por pesquisa online. E o quarto momento foi análise dos dados, onde os educandos participaram de todos esses processos, galera. Sempre foi o principal ponto ali, foi esse educando participar. Vocês vão ver os resultados como foi bacana depois. Esse link, ele foi criado em um grupo WhatsApp, como falei da turma, com a seguinte questão levantada. Quais redes sociais vocês mais usam, vocês mais utilizam? Os educandos deveriam responder ali no mesmo momento daquela aula. Então, todo mundo teve um tempinho ali para abrir o WhatsApp, clicar nesse link, fazer login no Google e responder essa questão. No início da aula foi discutido de forma bem sucinta sobre capitalismo, algo bem brevezinho, só para dar uma ideia bacana para eles, para eles terem uma base sobre o que seria trabalhado. Depois, obtendo a resposta da pesquisa com rapidez ali, a gente conseguiu perceber que as redes sociais que os educandos mais utilizavam eram o WhatsApp, o Instagram, Facebook, YouTube e, por último, o TikTok. São essas cinco ferramentas. E, em sexto, entra ali, se não me engano, o Kawaii, que era o último que eles optaram. Então, comentamos sobre cada uma dessas redes sociais, buscando identificar o que cada um oferecia e qual era a sua função. Os resultados dessa discussão, galera, como a gente juntou isso com o capitalismo. Os educandos foram convidados a pensar e comparar sobre as redes sociais que eles mesmos citaram e deveriam identificar algum ponto comum entre elas. E eles chegaram à conclusão, eles próprios, que as redes sociais mais acessadas por eles são totalmente gratuitas. Então, como a gente pode pensar capitalismo nas redes sociais se eles oferecem um trabalho gratuito? Onde chegamos? Galera, quando a gente pensa dessa forma, a gente usa essas redes sociais, quando a gente usa elas mesmo sendo gratuitas, o produto acaba sendo nós mesmos. Então, a gente acaba agregando valor para eles. Por exemplo, alguns casos que citaram lá, professor, quando a gente vai pesquisar alguma coisa na internet, um dia depois já aparece, por exemplo, um aluno pesquisou o pneu de uma moto e no outro dia já tinha várias empresas oferecendo produtos para eles desse mesmo pneu para essa mesma moto. E eles falaram, nossa, será que o que está acontecendo? Estão me ouvindo? Então, é basicamente isso. Essas empresas ganham dinheiro seguindo os rastros que a gente deixa. As conclusões. Os acessantes ou usuários das redes sociais, que somos nós, fornecemos dados valiosos para essas empresas, nossas preferências, nossos gostos, todos os momentos ali para essas redes. E essa é a mina de ouro das redes sociais, galera. O produto acaba sendo nós desse capitalismo. Então, os alunos tocaram em uma situação bem importante também, que é a globalização deixar tudo acelerado. Então, tocamos no capitalismo e tocamos na globalização. Então, entraram no quesito que o WhatsApp, ele deu até a possibilidade de acelerar os nossos áudios desse mundo globalizado, a gente está tudo acelerado. e onde uma linguagem de vídeo está sendo uma grande vitrine de marketing por ser uma imagem rápida e fácil de se fazer e que entrou na moda, né? Tanto que o Instagram agora tem o Reels, né? E o próprio TikTok e até o próprio Kawai está sendo essa grande vitrine de marketing trabalhando fortemente no capitalismo. Nossos agradecimentos. É a escola que a gente trabalha. a Dona Daniel Comboni, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES, Campos Nova Venece, e a CAPES, que nos auxiliou para esse momento maravilhoso. E aqui, algumas referências. A gente usou a própria base nacional como curricular para trabalhar esse processo. É isso. Muito bom, Iago. Parabéns. Muito obrigado. Agora, então, quem é que vai falar no lugar do Lucas mesmo? É o Jason. Eu sou eu. Eu. Olá, Jason. Só abrir aqui o arquivo. Eu estou avisando vocês, tá, gente? Quando faltam dois minutos pelo chat, tá? Porque aí vocês vão se organizando direitinho com o tempo. Obrigado. Eu sou eu. Obrigado. Apareceu aí já? Sim, pode começar. Só não apareceu o meu rosto, né? É verdade. Você ligou a câmera? Deixa eu ativar aqui e voltar. Agora sim. Tá bom. Eu não estou conseguindo passar a apresentação. Tá bom. Você está usando o PowerPoint? É o LibreOffice, mas é o arquivo PPTX mesmo. Tentou com o teclado? Sim. Tentou com a setinha do teclado? É, eu estou tentando. O mouse não está, Otá. Passou agora. É porque o notebook está com problema. Estou vendo que ele está piscando toda hora aqui. Está aparecendo alguma coisa? Minha tela ficou toda preta agora. Para a gente está aparecendo. Para mim não aparece mais não. Quando é um beijo aparece alguma coisa? Sim, mudou agora a introdução. Ah, tá. Então, eu vou ter que apresentar as escuras aqui, então. Mas tudo bem. Eu vou abrir aqui o meu celular e vou apresentar as escuras mesmo aqui. Não vai ter jeito, não. O computador está... Qualquer coisa, se você preferir, eu vou te orientando aqui pelo chat. Não, a tela ficou toda escura. Eu não estou vendo mais nada. Mas não tem problema. Eu vou seguir assim mesmo. O notebook já está velho, já. Ele não está aguentando mais funcionar, não. Boa tarde a todos. Eu vou ter que olhar para o celular. Então, se eu olhar para baixo aqui, você me dê um desconto. Eu não estou vendo nada na minha tela. Eu me chamo Jason. Eu fiz dupla junto com o Lucas. Ele não pôde estar aqui para apresentar. O Iago também faz parte do mesmo núcleo que o meu, que é o Geografia, do Campus Nova Venecia. E ele já fez a apresentação de quem são os outros componentes. Então, eu creio que eu não precise apresentar novamente. A nossa atividade, a nossa proposta de atividade, foi tentando relacionar Geografia e Música. E, por isso, o título é Ensino de Geografia e Música, Múltiplas Possibilidades. Passou para a introdução? Eu creio que tenha passado. Com esse relato, a gente buscou criar uma sugestão de trabalhar a música dentro da geografia de maneira interdisciplinar, sem que a música fosse usada somente como meio para alcançar um objetivo, mas que ela também pudesse ser parceira da geografia nessa atividade. Diferente do Iago, que eu pude perceber, ele aplicou. Nós não tivemos a oportunidade de aplicar, então ficou apenas como uma sugestão. Nós utilizamos duas músicas. Na verdade, uma música e um gênero, que eu vou mostrar mais adiante. Mas a ideia foi fazer uso da música. Nós optamos pela música porque acreditamos nessa possibilidade da música poder ser trabalhada de maneira interdisciplinar. Por ela, ao trabalhar a realidade, ao partir da realidade, a realidade em si não é disciplinar. Ela não é tão rígida, focada em uma disciplina. Ela acaba abrangendo diferentes conhecimentos. É por isso que nós optamos por trabalhar a música na geografia. Eu imagino que tenha passado o slide. Eu não consigo ver, então... Arlindo, você consegue me dar esse retorno? Se passou o slide? Está no objetivo de intervenção. Então está ótimo. É isso mesmo, Iago. Obrigado. O objetivo, então, é verificar se práticas interdisciplinares entre geografia e música podem potencializar o ensino da primeira, ou seja, pode potencializar o ensino de geografia sem que se use a música como uma escada, como eu já falei anteriormente, só como um meio para se alcançar isso, mas que a música se torne uma parceira da geografia nessa potencialização do ensino. E aí veio o desenvolvimento. Como eu mencionei, não foi feita a aplicação e somente a sugestão. Então, por que nós já tivemos essa oportunidade de aplicar? Então, como primeira sugestão ficou a música do Arlindo Cruz, Meu Lugar, que é um samba, nessa música a gente pode perceber o afeto que o escritor, que o artista tem pelo lugar de vivência dele. Trazendo aí sua afetividade, sua conexão com o lugar, as suas religiões e algumas atitudes e práticas que ele tem dentro do seu lugar. Por isso, isso torna possível trabalhar o conceito de lugar em geografia, que é a porção do espaço mais próximo do sujeito, na qual ele deposita seu afeto, na qual ele desenvolve uma relação mais próxima. Através dessa música, seria possível trabalhar o conceito de lugar. Para isso, a gente dividiria três momentos para que fosse trabalhada essa música. O primeiro, para que fosse exposta essa proposta de atividade, explicado a música ou os conteúdos trabalhados dentro dela. O segundo, seria a atividade em si. Logo, no poder elaborar uma paródia, uma poesia, algo que ele escrevesse e que relacionasse com o lugar dele. Ou seja, assim como o artista expressou sua conexão com o seu lugar através da música, o aluno também poderia fazer através de uma escrita, através de uma paródia, através de uma música. E já no terceiro momento, seria o momento de socializar essa construção. Imagino que é passado novamente, né? E aí tem a segunda proposta, que seria o uso do funk. O que é um gênero que é muito ouvido pelos alunos. E por isso essa ideia de também poder trabalhar esse gênero que é escutado, para que trouxesse um olhar talvez diferente em cima daquilo que é tão comum. E aí foi escolhido o MC Boyd, o Charmes. Para essa atividade, é claro que você pode trabalhar qualquer outro artista. E a aula também seria dividida em três momentos, assim como foi a anterior. Só que aqui o conteúdo a ser trabalhado seria diferente. No anterior, o conteúdo a ser trabalhado seria o lugar. Aqui a gente atraria a questão da urbanização, da desigualdade social, para se trabalhar dentro da geografia. E também, assim como na anterior, nós buscamos trazer, buscaríamos trazer a realidade do aluno na outra através do lugar, aqui a gente também tentaria trazer a realidade do aluno através da desigualdade social, das diferenças que existem nos diferentes bairros da cidade. Eu imagino que tenha passado. Então, nós consideramos importante essa discussão, esse trabalho que envolvesse a geografia e a música. Inclusive, isso originou o trabalho de monografia de colegas, inclusive do Lucas, então ele teria uma grande propriedade para poder falar aqui, mas infelizmente ele não pôde estar, na qual a geografia pode ser trabalhada de uma maneira diferente, de uma maneira que não fosse sempre tão rígida e que o aluno também pudesse perceber a geografia, inclusive através da música. E, acho que eu passo mais uma vez aí, nós temos nosso agradecimento, assim como o Iago fez, agradecemos a escola pela possibilidade de desenvolvermos atividades lá, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, ou o IFES, no qual estudamos, e a casa. Obrigado. Não sei se vou conseguir desligar aqui o Coisa, que a tela apagou. Conseguiu, está tranquilo, foi muito bem, então parabéns. Arlindo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde, gente. Tive alguns problemas para me conectar, mas eu consegui. Jason, eu posso só fazer uma perguntinha para você? Pode fazer, sim. Eu só não vou ver, não vou conseguir saber. A tela apagou, mas pode fazer a pergunta. Tá, perfeito. Jason, é interessante, quando tu fala sobre a questão da música, na geografia, isso aí é totalmente possível e é rico. Dentro dessa tua construção, tu teve alguma experiência marcante dentro dessa tua construção? Porque você foi desenvolvendo cada etapa, observando, mas teve alguma experiência marcante na construção disso e que te levasse também a ser um fator motivador para fazer esse trabalho? Entendeu? Entendi, sim. Eu tenho feito a minha pesquisa de monografia dentro da questão interdisciplinar, então para mim isso já foi um grande incentivador. O Lucas tem feito também a pesquisa dele de monografia que envolve a música, então para ele também foi um grande facilitador e eu acredito que ele, assim como eu, vê essa possibilidade de trabalhar a geografia de diversas maneiras, né, envolvendo a música, por exemplo, envolvendo outras áreas do conhecimento e como ele já trabalhava a música, para a gente isso já foi uma possibilidade, né, um passo de se trabalhar esse conteúdo. Tu conseguiu ver uma relevância para a tua prática hoje? Esse teu projeto deu uma relevância para o seu trabalho hoje? Sim, justamente por essa possibilidade de se trabalhar com diferentes áreas do conhecimento, como a música, por exemplo, que a gente pode expandir o horizonte da própria ciência, da gente poder perceber a ciência de uma maneira diferente, de uma maneira não tão rígida, tanto eu quanto o professor, eu também quanto o aluno e também o aluno de perceber que a ciência não está só contida no livro, não está só contida dentro da escola, mas ela vai, muito além disso, estar presente no nosso dia a dia. Ok, obrigado, Jesus. E, Arlindo, eu não sei o meu tempo aí que está controlando, né? Então, a gente... Pergunta que eles trabalhos são espetaculares, aí eu vou... Então, é porque a gente tinha combinado deles falarem sete ou oito minutos, né, como foi falado para eles, e deixar as perguntas para o final, porque senão a gente vai... Se você puder segurar um... Então tá bom. Eu não vou ter como desligar aqui, então eu vou reiniciar o computador e vou voltar para a sala, tá? Agradeço a todo mundo. Agora é a Luísa, né? Pessoal, eu estou avisando vocês no chat, tá? Quando o tempo está terminando, eu ouvi sempre lá... O chat não vai estar aparecendo para mim, não, tá? Ah, então, qualquer coisa... Levanta a minha mãozinha aqui, você já vai saber... Apareceu só o do Iago, agora, para mim, foi o primeiro. Não, não, você estava mandando... Eu estava mandando individual, estava mandando só para eles, entendeu? Ah, tá. Beleza, beleza. Deixa eu apresentar. Tá aparecendo? Apareceu, pode começar. Eu sou a Luísa, a minha orientadora foi a Tamiris Belo, eu faço licenciatura em Química no Ix Campus Vila Velha, o título da pesquisa foi Aplicativo com Glossário Virtual de Sinais em Libras sobre as disciplinas de Matemática e Química, Compartilhando Saberes. A pesquisa surgiu, né, como um desdobramento de uma iniciação científica que eu realizei no ano de 2019, né, um ano antes, no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento das Pessoas com Surdez, né, o CAS de Vitória. E, segundo Silva, as tecnologias são muito importantes, pois elas fazem parte do cotidiano e ainda tornam as aulas mais interessantes e, se bem utilizadas, podem ser transformadas em habilidades para a aprendizagem de cada indivíduo. E durante, né, essa iniciação científica que eu fiz antes, eu acompanhava, né, as aulas lá dos professores beríndes e o professor de Matemática, numa aula, falou, né, que seria muito importante, assim, para a explicação de um conceito, assim, de uma palavra em português, se ele tivesse algum recurso a mais, um vídeo, né, para ajudar aqueles alunos. Então, para pensar numa escola inclusiva, precisa de práticas pedagógicas diferenciadas que atendam os alunos, né, em suas multiplicidades. E, partindo dessa premissa, surgiu, então, essa pesquisa com o desenvolvimento do aplicativo com os glossários, né, utilizados aqui no Estado, na disciplina de Química e Matemática, para auxiliar, então, essa prática pedagógica e também para fazer a difusão do... dos sinais dentro aqui do contexto capixaba, né, e os objetivos, produzir tecnologias assistivas para a difusão científica da cultura surda e a produção do glossário virtual. Nos materiais e métodos, primeiro, se deu a pesquisa bibliográfica, né, se após ter sucesso de surdez, tecnologias assistivas e, principalmente, plataformas gratuitas para a criação de aplicativo. Depois, o mapeamento dos sinais utilizados lá no Cade Vitória, né, nas aulas de Matemática e Química. E na estruturação do aplicativo, se deu com o teste das plataformas, né, gratuitas para a criação. Depois, que já estava estruturado, né, o design do aplicativo, foi, então, para a filmagem dos sinais de Libras. E depois, o upload desses vídeos, né, e a descrição do significado matemático e químico de cada sinal. E a validação se deu com o intérprete de Libras lá do campus, né, do NAPNI. E como resultado da pesquisa, está aí o Libras Play, esse foi o nome escolhido do aplicativo. E, nele, tem os glossários, né, aqui de Matemática, de Química, com sinais. E, para a construção, né, desse aplicativo, a plataforma escolhida foi a Fabap, por ser gratuita, por ser fácil de estruturar, e também ter o suporte que eu precisava, né, para colocar os vídeos. E esse daqui é o link de acesso. E também ela pode ser editada, dá para continuar alimentando o aplicativo. Que essa é a ideia, né, de continuar colocando mais sinais. E também deu para vincular links de sites, né, que eu coloquei aqui, do grupo de pesquisa que eu faço parte, né, em Educação Matemática Inclusiva, do repositório de pesquisas em Educação Matemática Inclusiva. Depois é a apresentação da Milena, o repositório. E também divulgar o CAIS de Vitória, né, e também aqui a gente colocou videoaulas que o CAIS desenvolveu, né, principalmente nessa pandemia, isso foi muito importante. E para acesso ao aplicativo, ele precisa ser feito a partir desse link ou SQR Code, porque a gente ainda não conseguiu publicar na Play Store, né, mas a gente pretende ainda fazer essa publicação. Mas dá para colocar o aplicativo na tela inicial, depois que você acessa o link, ele aparece aí, e você consegue utilizar, sim, o aplicativo na tela inicial do celular. Ele atualiza sempre, então dá para usar. Eu estou com aqui. Ô, meu, dá para ver, né? Ele abre direitinho, assim. O vídeo tá... Os vídeos aqui rodam direitinho, né? Então, a gente conclui que os objetivos esperados, né, foram alcançados, né, com o Libras Play, que assim poderá auxiliar as práticas pedagógicas dos professores e também os intérpretes de Libras com acesso aos sinais e principalmente o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Né, e eu agradeço à FAPS, né, pela boa oportunidade de realizar essa pesquisa, e agradeço a minha orientadora, que foi fundamental, ao grupo de pesquisa do GPMI, porque lá a gente pôde discutir sobre esse contexto, o Cade Vitória e o NAPNI também. E é isso, as referências. Muito bom, Luísa. Parabéns, tá? Agora, Milena. Eu vou compartilhar agora a tela. Tá dando pra ver direito na tela? Tá ótimo, Milena, pode começar. Tá bom. Boa tarde. Eu sou a Milena, eu, minha orientadora é a Tamires, nosso trabalho é na área da educação, eu sou minha fiscal fila velha, e o nosso, o meu trabalho, né, junto com a minha orientadora, foi sobre a produção do repositório, que é o IPMI, para divulgação científica. Passou ou ainda tá na tela anterior? Passou. Obrigada. A inclusão, né, escolar, ela pode ser definida com base na inserção completa e sistemática dos alunos. Ou seja, não é o aluno que tem que se adaptar para ser encaixado na escola, e sim a escola que tem que se adaptar, né, para se encaixar aos alunos. Além disso, outra coisa muito importante, né, e fundamental para a área da educação inclusiva, foi a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, que reforça essa ideia da inclusão, e dá essa segurança a esses alunos, né, como se fosse um direito para eles, que antes eles não sabiam, não sabiam como recorrer. Ou seja, antes da gente começar o mapeamento, antes da gente começar a montar o repositório em si, né, como estruturar o repositório, a gente teve que fazer, né, uma pesquisa para entender um pouquinho melhor sobre a inclusão escolar, para entender um pouquinho melhor como a inclusão escolar, ela está no nosso contexto atualmente, visto que se a gente fizer um panorama com o tempo atrás, a gente não tinha nenhuma legislação, nem nada que assegurasse e reforçasse essa ideia. Então, isso é um banho muito importante para a área da educação inclusiva. Além disso, o nosso repositório, ele... ele contribui para que os outros docentes consigam aprender novas práticas pedagógicas inclusivas, principalmente na área da surdez, que é o nosso público-alvo, por meio da experiência de outros professores em seus trabalhos acadêmicos. Bom, os objetivos, né, da minha pesquisa foram produzir tecnologias assistivas para a difusão da cultura surda, como eu já falei, o nosso público-alvo são os alunos surdos, mapear os trabalhos na área da matemática inclusiva no campo da surdez, nos principais eventos da área da matemática, elaborar um site, repositório, para a divulgação de práticas pedagógicas da comunidade surda. Bom, o que a gente teve que fazer inicialmente? É fazer testes em algumas plataformas para ver em qual dessas plataformas o nosso site repositório conseguiria adaptar melhor o acesso ser mais fácil, a edição ser mais fácil, que as informações que a gente fosse colocando não pesasse a página, não travasse. Então, a gente fez os testes na plataforma Wix e no Google Sites. Para ter a efetivação do site, a gente tinha que fazer esses testes primeiro para saber qual seria mais viável. O mapeamento dos trabalhos foram na área da matemática inclusiva, foram feitos por meio dos anais dos eventos. Os eventos foram o Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, que é o ENEMI, o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que é o CIPEN, e o Encontro Nacional de Educação Matemática, que é o ENEM. Bom, depois de fazer, e fazendo esse mapeamento, essas pesquisas, a gente viu que seria mais fácil e ficaria mais organizado se a gente separasse esses trabalhos em pastas do drive por área. Os trabalhos da área da educação matemática, inclusive, da surdez. todos do ENEM em uma pasta, todos do ENEMI em outra, e todos do CIPEN em outra, para na hora que fosse transferir esses trabalhos para a planilha que seria anexada ao nosso repositório, ficasse algo mais organizado e não perdesse nenhum trabalho no meio do caminho. Os trabalhos foram colocados na planilha, que foi no Google Planilha. Esse é um exemplo de como ele ficou estruturado. A gente resolveu colocar cinco principais áreas de informações na nossa planilha, que foi o título do artigo, o campo de pesquisa, o nível de ensino, o local de publicação e o link. sendo que esse link direcionava para o drive e no drive a pessoa poderia ler ou de maneira online, virtual, ou se fosse do interesse dela, também poderia baixar e ter esse trabalho salvo. A gente também pode falar que a consulta do repositório foi consequência da pesquisa do PIBIT, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Nos nossos resultados e discussões, eu preferi trazê-los mais em gráfico, imagens e fazer uma conclusão geral depois. Eu quis trazer esse gráfico para mostrar um aparato geral dos eventos na área da educação matemática, inclusive no campo da surdez. Ou seja, no Enem, em todas as suas edições, tiveram 54 trabalhos nessa área publicados. No CIPEN tiveram 20 e no Enemi tiveram 50. Aí também eu quis trazer para a gente ver como que os trabalhos nessa área vêm tendo uma crescente, visto que em 2004 só teve um trabalho publicado dentre todos esses três eventos que eu citei dentro da área da educação matemática, inclusive no campo da surdez. E já em 2020 a gente conseguiu um número muito melhor, que foram 36 trabalhos. bom, eu trouxe como que o repositório fica, a página inicial do repositório do RPMI assim, e tem essas abas, que é sobre o RPMI, que a gente fala um pouquinho da história, como que a gente construiu e um pouquinho do grupo de pesquisa que eu faço parte assim com a Luísa, que é o GPMI, que foi fundamental. Aí tem a aba da surdez, que foi onde a gente fez os mapeamentos do trabalho, e tem outras abas em que a gente pretende ir abastecendo futuramente, mas o foco dessa pesquisa foi a surdez. Aqui é como que ficou no site, porque a planilha ela pôde ser integrada ao site, por ser do Google Sites, é como ela ficou no site bonitinha. E a melhor plataforma para ir alimentando o repositório foi o Google Sites, foi o que foi mais viável para a gente. Aqui também está o link para acessarem o repositório. e o GPMI foi muito positivo porque ele possibilitou promover e auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e mudar paradigmas em relação à surdez, alguns tabus também. A gente pode concluir que a pesquisa foi muito relevante, uma vez que quando a gente realizou o mapeamento dos trabalhos na área de educação matemática, inclusive para alunos surdos, a gente permitiu que diversos professores tomassem esses trabalhos como base, essas metodologias adotadas por esses outros professores nos artigos, nos relatos de experiências que estão no repositório, nessas pesquisas inseridas, com o intuito de atender um número maior de alunos de modo inclusivo, fazer com que chegassem mais professores de diversas regiões e esses professores conseguissem ser mais inclusivos na sua sala de aula, conseguissem utilizar de métodos e tecnologias alternativas para ensinar o seu conteúdo. Mesmo sendo na área da matemática, outros professores conseguem fazer proveito de alguma dessas metodologias. E a gente também pode concluir que os objetivos foram alcançados com sucesso. Eu queria agradecer a FAPS pela bolsa e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. Agradecer a minha orientadora e ao GPMI, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, assim como a Luísa, que foi muito fundamental nesse processo, nas discussões e, enfim. E essas foram as minhas referências. Parabéns, Milena. Agora é Rayane. Parabéns, Milena. Parabéns, Milena. Parabéns, Milena. Está aparecendo? Está aparecendo, pode começar. Boa tarde, meu nome é Raiane Fabrício Oliveira. Eu estou aluna do Instituto Campos Piúma. Eu faço graduação em engenharia de pesca. O título do projeto que participei é Aspectos da Organização Social dos Pescadores e da Apropriação e Uso dos Espacios Públicos em Piúma. Porém, esse título teve alteração, porque o aluno que tinha participado desse processo ele saiu e eu entrei. Então, não mais no município de Piúma, e agora em Cicapemiru. Bem, a introdução é justificativa. Por que estudar esse tema? A carpintaria naval, que foi o alvo do estudo, ela tem uma importância para o município, para o Estado e até, podemos dizer, para o Brasil. A carpintaria naval de Itaipau e Cicapemiru, começando pelo Estado de Cicapemiru, são 14 municípios de litoral, mais de 460 quilômetros de extensão, e é importado por cerca de 14 mil empresas de setor tequeiro. E o foco do meu trabalho com Cicapemiru, mais de 141 embarcação, é a sua cadastrada no programa de estatística e pesca do município, tendo mais de 650 embarcações de grande e médio porte, dado segundo a capitania do porte. E também porque a construção naval é a base da economia do município, mas, sem ela, não existe a péssula, que a gente deve começar pelas embarcações. O objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho era descrever as estruturas de produção, repartição e consumo, que são modelos de análise do Maurício Godelier, e as representações sobre o tempo, espaço e as atividades sociais, que é o modelo de análise de Elon Musk, que envolve as questões sociais, receita da construção regional das embarcações de salários de Itaipada. Esses modelos de análise, eu tive contato, segundo a orientação do meu orientador, indicação do meu orientador, que eles são modelos de análise que lhe explicam as características públicas fundamentais de toda a atividade econômica. Então, a gente se baseou nelas para fazer o trabalho. Bem, materiais e métodos. A pesquisa foi realizada, não muito, que está pendido, mas, especificamente, em Itaipada, no bairro de Itaipada. A Yanny, só um minutinho. É porque a sua apresentação não iniciou e a gente está vendo só a primeira tela, por enquanto. Ué. Acho que você... Tenta iniciar ela. Não está passando? Não. Está como se não tivesse iniciado, entendeu? Quando fica assim, com todos os... Ela está congelada a tela, não está passando. Agora, passando. Deixa eu ver aqui, então, o... Agora apareceu materiais e métodos, é isso? É isso aí. Vamos ver aqui. Apareceu? Sim, está aparecendo. Materiais e métodos. Isso. Então, como eu estava falando, a pesquisa foi realizada no município de Itapemirim, no bairro de Itaipada. Aqui, na primeira foto, nós temos o porto, que foi construído no ano de 2019. E a segunda foto é o estaleiro, onde foi realizada a pesquisa. Bem, resultado de discussão, que eu tinha um ano. Na década de 1970, os barcos, eles eram construídos na rua da praia, embaixo das caçaneiras, né? E aí, com a vontade da tecnologia, os barcos, eles foram aumentando o tamanho. Hoje, nós temos barcos de mais de 17 metros aqui, muito mais. E aí, como eu falei, no final de 2019, foi construído o estaleiro de... o estaleiro para a construção do vestibar. E aí, teve uma grande importância, porque eles conseguiram, assim, um local certo para construir, um local onde eles podem guardar os seus equipamentos. é um uso, né? É o uso do espaço público que eu disse. Usou também, assim, como modelo. Bem, para a construção das embarcações, a maioria dos casos são utilizando os filhos de dois, duas pessoas, um carpinteiro e um alivante. E essa relação envolve famílias. Eu conheço uma telepatada de pai para filho, tio para sobrinho, existe a relação de primos também que trabalham junto. Então, sempre acontece em família. Os equipamentos básicos, ferro-fita, plana, plana de mesa, plana de manual, ferrote, martelo, são os básicos. Os equipamentos maiores, eles auxiliam, mas eles não são primordiais. Eles auxiliam em questão de tempo, né? Quanto mais tecnológico você tem, você utiliza o som dentro de que lugar. E a importância também desse trabalho, como eu disse, que ele é passado de pai para filho, feminino entre famílias, é a apresentação do conhecimento. O Sandro Henrique, o delegado do Sandro Henrique, ele é parceiro, eu não tinha mais de 6 anos, ele fala assim, essa profissão está no sonho. Então, todos que eu entrevistei, ele fala que essa profissão está no sonho. Porque é uma coisa que vem de berço. São pessoas que acompanham o pai, o tio desde pequeno. Então, vai, eles crescem naquilo dali. E eles gostam do que eles trabalham, tem orgulho dessa profissão. E a importância da carceria na Vapé que ele faz, porque ela é a base da economia, como eu disse. Sem ela, não tem a pesca, sem ela, não tem o dinheiro que eles correm, né? No município, no estado. E o Sandro Henrique também confirma isso. Ele acredita que tudo, na verdade, é a base dessa economia. Porque ela gera tema, ela gera trabalho, o consumidor local, o consumidor do Estado, o mercado que ele circula para ele inteiro. E as dificuldades que ele encontra nessa profissão para realizar a construção de carcinteiro mal-mal. Então, denuncia que essa foto aqui que eu tirei é do senhor Denon. Eu dei um exemplo, porque ele, quando ele foi construído para o São Paulo, ele sofreu muitos denuncios de órgãos públicos, de vírus, de perturbação, de mãos adequados, roubos que eles sofrem, de equipamentos, são acidentes, quedas, choques, e a estrutura atual do estaleiro. Ela foi construída em 2019, mas ainda não terminou. Então, os dias muito chuvosos, com chuva muito forte, eles não trabalham, porque pode eu comer choques, né? Porque já aconteceu com muitos lá. E a conclusão desse trabalho, que ela está carcidaria ao Navarro, é uma necessidade muito importante, que é toda na parte histórica, transmissão de conhecimento, geração de renda, interação entre famílias, né? Também para a cadeia produtiva da PEC Mitoral Sul e do Brasil. E além de ser uma importante fonte em identidade social, só para os caras de navais e para o município. Eu agradeço a oportunidade ao CNPq, ao INSS, como se chama, ao GEPAP, que é o núcleo que eu estudo, é o grupo de estudos sensorial e atividade turqueira, pela bolsa concedida, pela possibilidade de ingressar no ramo da CEC Mitoral Sul. E essas aqui são as fotos que eu estudo. Parabéns, Aiane, mas a tela ficou congelada para a gente, ela ficou em materiais e métodos. Você não consegue iniciar a apresentação, pelo menos, para o avaliador verificar, não, o material que você criou? Eu não estou entendendo porque eu não estou passando. Está bem. Agora foi. Ainda está em materiais e métodos, Aiane. Não estou. Na verdade, ela ficou aí um bom tempo. Ué, mas eu não sei. É, a gente fica com receio de interromper, porque ela estava falando tão bem, mas, enfim. Pois é, eu não queria também interromper. Eu não sei como passar, meu Deus. Ficou assim, errado. Estava colocando tão bem o trabalho que não dava para derrubar, não. Você está usando o PowerPoint, não é? Você já tentou o F5 para ver se inicia a apresentação? Porque nem iniciar ela iniciou. Bom. Foi? Pode tentar ali também, no lado esquerdo em cima, do slide atual. Está ali, Aquele botãozinho do slide atual. Isso. Isso, aí. Foi? Acho que está ainda. Tem que esperar um pouquinho para ver se ele vai entrar. Está bom? Não, não está funcionando. Não está. E aí, Luiz, o que a gente faz? Olha, a gente tem que seguir, né? Eu compreendi o povo. A apresentação dela foi muito boa. Deu para... Até porque, Arlinda, estou ouvindo aqui alguns pedacinhos aqui para compreender um pouco. Ah, ela voltou agora. Foi? Mexeu aí? Agora veio. Ah, vai lá desde o primeiro. Você está demorando. Consegue? Oi? Você consegue? tenta ler do começo. Tenta ler do começo, primeiro. Só para me dar uma... Não, porque o trabalho dela ficou ótimo, as fotografias são lindas, inclusive, né? Sim. É que ele está demorando. Quando a gente aperta, eu notei que ele demora, demora para poder entrar. eu vou... E agora? Foi? Espera um pouquinho aí. Vamos ter paciência com o PowerPoint. Eu não entendi. Eu percebi isso antes, mas... Esse é um jogo um pouco complicado. A gente usa geralmente o nítio, né? É, às vezes é a internet. A gente está aprendendo a lidar com essas coisas ainda. Não está passando, né? Tem uma foto tão legal para vocês verem. Dá para você ir clicando de slide em slide, aí vai. É, também pode ser opção, né? Você voltar para o primeiro, e clicando um por um, que aí também a gente vê, entendeu? Ali na barra da esquerda. Vocês viram até qual parte? Nós só vimos o primeiro e um outro slide ali, só vimos duas, na verdade. É, só foi? Ah, passou rápido agora. Resultados, discussões. Bom. Tem que fazer discussão aqui? Isso, isso, vai entrar indo, isso. Aqui está o leiro. Apareceu? Está aparecendo. Vai fazendo esse teu meio aí. É, ia fazer o leiro. Isso. Agora está nas referências. Isso. Está bom, né, gente? Está bom, está bom. Ok, vamos lá, então, para o próximo. Qualquer coisa, depois no final também a gente volta aí. Isso. Está bom. Agora não sei o que mais me escolhe. Agora você pode sair da apresentação, lá naquele botãozinho vermelho que aparecia ali, View Options. Acho que é isso, né? Isso. Perfeito. Obrigada, gente. Nada. Você foi ótimo. Agora é a Luciana, não é isso? Luciana. Luciana. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estão conseguindo me ver? Eu estou vendo a tela e estou vendo você. Está ótimo. Pode começar quando quiser. Posso começar? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou aluna da Engenharia de Pesca do Ix Campos Piuma, sou colega da Rayane, que acabou de apresentar. Faço parte também do grupo de etapas e meu orientador é o professor Marcio de Paula Figueiras. O meu trabalho esse ano é um trabalho que eu venho fazendo, na verdade, desde o ano de 2016 com as mulheres que trabalham com recursos pesqueiros aqui no município de Piuma, as catadoras de Sururu, que é o mexilhão perna a perna, e também de outros recursos. Deixa eu tentar passar aqui. Não estou conseguindo passar. Não estou conseguindo passar. Não estou conseguindo passar. Me parece que se você clicar com o botão direito do mouse, talvez vá para o próximo. Tenta aí, para ver se vai aparecer com o botão direito do mouse. É porque eu não estou... Ah, tá. Então... Oi, passou. Passou, né? Então, o tema desse trabalho está centrado no etnoconhecimento das marisqueiras do município de Piuma, acerca dos fatores bióticos de algumas espécies de moluscos bivalves, como o mexilhão perna a perna, a anomalocardia brasiliana e outras espécies que não foram identificadas. Essas duas espécies, principalmente o mexilhão perna a perna, para essas pessoas que trabalham com essa atividade, é um importante recurso, né? Ele tem grande importância econômica aqui no município. Segundo o Bex, o conhecimento tradicional, ele é muitas vezes compatível, né? Com o conhecimento desenvolvido pela academia, né? Levi Strauss, no Pensamento Selvagem, ele aborda esses dois conhecimentos, o tradicional e o científico, e tendo como, assim, o tradicional, ele se dá a partir de percepções, né? Delas com o mundo. Já o científico, ele acaba se afastando dessas percepções, se aprofundando mais, né? de um entendimento mais profundo, né? Desses conhecimentos. Porém, na maioria das vezes, esses dois conhecimentos, eles se completam e muitas vezes o conhecimento tradicional, ele resulta mesmo em perceber e antecipar alguns fatos em relação ao conhecimento científico. Portanto, a junção desses dois conhecimentos, ele apresenta-se como uma importante ferramenta, né? para o planejamento e o uso dos recursos pesqueiros explorados por comunidades tradicionais. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo passar. Você consegue ver a tela? Está em resultados e discussões. Agora, fotos do experimento. É, deixa eu só um momentinho. Desculpa, gente. É que esse laptop aqui não... Ele está passando direto. Não estou conseguindo. Acho que você vai ter que parar e começar de novo. Isso, eu vou fazer... Isso aí, agora você começa de novo aí. Então, essa pesquisa, ela foi realizada uma entrevista com dez marisqueiras no município de Piuma, né? E foram feitos questionários, né? Conversas informais e observação participante, né? Que eu fui diretamente com elas no ambiente onde elas estavam extraindo esses recursos, né? E o objetivo desse trabalho foi fazer a comparação, né? Desse saber delas com o saber científico, né? E foi levantada algumas questões sobre esses recursos. Uma das questões foi a definição... Não, está errado isso aqui. Foi a relação à distinção sexual do mexilhão perna-perna, né? A ciência, ela informa, né? Em muitos trabalhos que a identificação sexual do perna-perna, ele se dá e se torna mais fácil durante a fase da desova, né? Pois as gônadas estão repletas de gametas e com isso a coloração torna-se mais evidente, né? Já elas, elas falam praticamente a mesma coisa, né? Botei até uma fala delas que elas dizem assim, o sururu nosso aqui tem um vermelho-branco, mas não dá para identificar só na casca, porque os dois são bem idênticos. Então, só dá para ver depois que abre. E realmente isso é verdade, né? O mexilhão, ele é uma espécie de óica, né? Ele tem, ele possui sexos separados, porém, externamente, não dá para ver, só depois que abre. E a fêmea, ela tem uma coloração alaranjada, né? Avermelhada, e o macho tem uma coloração mais branco-leitosa, né? E isso bate com o que a ciência fala. Em relação à questão levantada sobre o tamanho adequado para a extração do mexilhão, perna a perna, em relação a alguns estudos feitos pela ciência, considerando o teor proteico do mexilhão, aqui no Brasil, o comprimento é mais ou menos de 80 milímetros, que é o tamanho adequado para a comercialização dele. Elas falam mais ou menos a mesma coisa, né? Quando foram questionados em relação ao tamanho do mexilhão para a extração, elas, interessante que elas usam a medida como medida do dedo do meio, né? Como mostra a figura que bate realmente mais ou menos com o tamanho adequado descrito nos trabalhos, né? Que é entre 70 a 80 milímetros. Achei interessante. Claro que elas não ficam medindo cada um, mas assim, é mais para ter uma noção, né? E os menores, quando elas extraem, vem um bolo, tanto com grandes quanto pequenos, né? Os menores, elas devolvem ao mar para que eles possam se fixar novamente no costão. Isso é uma maneira também de entender e ter uma noção de meio ambiente, né? Para que eles possam crescer e desenvolver. Foi levantado também a questão sobre a alimentação deles. O mexilhão, ele é um animal, tanto o mexilhão quanto os outros moluscos bivalvos, eles são animais filtradores, né? Eles se alimentam de partículas que existem na água de nutrientes como fitoplâncton, fungo, bactérias, e elas têm essa noção. Tanto que elas falam que tem uma parte de um local lá onde elas catam, que é a Ilha do Gambá, que tem o deságua, o rio, né? O rio Piúma aqui, e é poluído esse rio. Então, elas costumam não pegar naquele local ali porque elas têm um entendimento que ali o mexilhão não cresce muito, ele não é bom, ele não é saboroso porque a água é poluída. Então, realmente, elas têm essa noção de questão de que a água é um fator determinante para a qualidade desse recurso, né? Outra questão também levantada já em relação à anomalocardia brasileira, que elas chamam de Budigão, que no Nordeste a gente conhece como Berbigão, que na época, nos anos 2000, elas falaram, mais ou menos, que foi, a prefeitura resolveu limpar a boca da barra, né? O limpar, na verdade, eles tiraram a areia daquele local e jogaram para o lado de cada praia onde existia um mangue e onde era um banco natural da anomalocardia, né? Que é um recurso também importante, não economicamente, porque a carne dele, economicamente, aqui no município, ele não tem muito valor, mas ele tem grande valor no sentido da soberania alimentar, na questão das famílias se alimentarem e elas usam as conchas para fazer artesanato ou para vender para quem faça artesanato, né? E quando houve esse essa questão que a prefeitura jogou a areia para o lado do mangue, que destruiu o mangue, até botei uma fala delas, como elas falam, na época que a prefeitura resolveu limpar a boca da barra, que é a foz do rio Piuma, tirou a areia da praia e jogou para o lado de cá no mangue, poluiu e acabou com o manguezal e os budigãos, os buzos e todas as outras espécies. Depois, o manguezal, que era bonito, alto, morreu tudo. Depois, do aterro, no lameirão, que é o lameirão, é onde elas chamam que é esse banco natural da anomalocárdia. Ou seja, elas têm essa percepção de que o manguezal, que havia um manguezal preservado e após a deposição dessa areia no manguezal, ele foi morto e o budigão, que é um animal que vive enterrado, ele desapareceu, assim como outras espécies que eram de importância para o artesanato, para a alimentação e para a venda. e isso mostra uma percepção delas em relação a um tempo ecológico, pois antigamente, quando elas falam, representam um tempo de fartura, quando tinha muito desse recurso. E depois, o hoje mostra que é um momento que representa escassez após o fim desse manguezal. Inclusive, Evans Pritchard, quando ele fala sobre os nuas, o povo nua, ele faz essa questão de tempo, faz essa distinção entre aqueles que são principalmente reflexos de suas relações com o ambiente, como o tempo ecológico, e que são acontecimentos que possuem bastante interesse para a comunidade. No caso aqui, a comunidade das Maristeiras de Piuma, esse foi um acontecimento que elas notaram e que fizeram que desaparecesse esse recurso que era de grande importância para elas. Aqui, algumas fotos do experimento, um acompanhamento no mangue que foi morto, onde elas catam, ainda tem esse recurso depois de alguns anos na época ele desapareceu, agora está voltando. Algumas fotos de algumas marisqueiras que usam as contas para fazer artesanato, o mexe, ele é um perna-perna, o macho e a fêmea. E a conclusão é que o etnoconhecimento delas, das marisqueiras aqui do município, sobre esses recursos explorados e seu ambiente é uma fonte de conhecimento muito importante. Esses saberes tradicionais que são transmitidos através de gerações e o contato diário com o ambiente natural faz com que elas consigam entender a biologia de determinados organismos e de compreender também certas características do seu habitat. Esse conhecimento local, apesar de utilizar esses procedimentos heurísticos próprios e distintos do método científico, muitas vezes ele pode resultar em conclusões de ordem práticas similar às do conhecimento científico, podendo contribuir com uma via de mão dupla entre a comunidade e a academia científica para a elaboração de planos de manejo e conservação desses recursos pesqueiros. Aqui são minhas referências, desculpa pela questão da tela aqui. E é esse o meu trabalho. Eu quero agradecer a UISCAM que é o meu orientador de etapa. É isso, gente. Obrigada. Parabéns, Luciana. Trabalho ótimo. Passou um pouquinho do tempo, né? Mas acho que o avaliador não vai ficar chateado, não. Porque ele gostou também. Não é, Luiz? Desculpa, gente. Tudo bem. Luiz, agora é com você. A gente tem um tempo bom aqui ainda para você fazer perguntas para o pessoal. Quanto tempo temos aí? Temos 15 minutos. 15 minutos, né? Bem, gente, o trabalho de vocês, assim, parabéns aos orientadores foram trabalhos em diferentes áreas e temas, mas com um olhar de pesquisa impressionante, né? Desde a área do olhar especial, da inclusão, até esse trabalho belíssimo aí sobre as marasqueiras, essa compreensão do olhar tradicional para construir científico. Eu penso, né? Eu tenho esse tempo aí, mas seria interessante que eu estou vendo sendo formados pesquisadores e pesquisadores que eu creio que vão fazer grande diferença em suas áreas. Eu queria fazer uma pergunta para cada um e aí que vocês sejam objetivos, aí o máximo que vocês puderem, mas, claro, sem perder a essência da resposta de vocês. Eu gostaria de saber como é que vocês avaliam essa experiência de ensino no seu percurso acadêmico e profissional, ou seja, da área que vocês foram construídos como alunos, como acadêmicos e esse olhar profissional, essa construção. Deu para compreender a pergunta? Aí eu queria que cada um aí colocasse a sua posição. Poderia ser até pela ordem de apresentação. Eu penso que dá para dar uma explanada bem legal. pode ser. Quem pode começar? Na ordem, o Iago. O Iago. Então, Iago, você entendeu, Iago? Repete a pergunta, por favor. Assim, como você avalia essa tua experiência de ensino no teu percurso acadêmico e profissional? Cara, então, eu avalio de forma positiva, porque a gente agrega valores, e acaba aprendendo com esses educandos. A gente sai dessa ideia de somente livro, dessa coisa engessada. Eu penso, pensando hoje como licenciando de geografia, em sair dessa ideia de engessamento, de colocar coisas novas, de aguçar o desejo do estudante. Então, para mim, a minha pesquisa ajudou muito nisso. Tanto que eu estou escrevendo uma monografia e é uma coisa que vai me servir muito. Eu já penso no mestrado, já penso bem à frente. Deixa eu só ligar a câmera aqui, desculpa. Perfeito. Aqui. Enfim, escrevendo a minha monografia e pensando nisso também, claro, para um futuro mestrado, uma pós, eu vi que isso acrescentou muito. A minha monografia, por exemplo, ela fala de saberes populares, de valorização do conhecimento a priori, que é aquela pessoa, aquele educando, o cara lá da cidade ou até mesmo no interior, o que ele sabe e ligando isso à ciência. Então, essa valorização, para mim, contou demais. Perfeito. Obrigado, Tiago. Obrigado. tem a próxima ordem? Seria o Lucas, no caso. é o Lucas. No caso, o Jason, não é isso? Aqui, Iago, Lucas, seria isso? Aqui, eu não sei se alguém tem o lugar dele. É o Lucas. é isso? É o Jason. Mas ele caiu, não foi? Puta aí. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Jason, liga só a cair e tenta responder a pergunta, você entendeu? Entendeu? Quer que eu repita, entendeu? Entendi, eu vou tentar responder sim. depois eu vou ver se eu consigo fechar aqui a apresentação porque aquela hora também deu problema. O notebook tá com problema agora. Pronto, acho que eu tô aparecendo já agora. Eu coloquei um vídeo pra tampar a câmera aqui. E é até escuro de novo, mas eu vou responder. Assim como o Iago, eu também vejo isso de maneira muito positiva porque isso vem agregar a minha formação porque me permite, como eu já até mencionei anteriormente, me permite expandir o meu horizonte a respeito da forma de se trabalhar a geografia. No meu caso e do Lucas foi através da música e eu também pesquiso a questão interdisciplinar pra minha monografia. O Lucas pesquisa essa questão interdisciplinar com a música. O Iago através dos saberes cotidianos. Então, é uma maneira da gente poder pegar um conhecimento que a gente aprende na faculdade que muitas vezes é voltado mais pra uma questão científica e a gente ter um olhar um pouquinho mais amplo a respeito da geografia. E pra um aluno acontece algo parecido a meu ver que é essa possibilidade dele poder ver o conteúdo dentro da realidade dele, dentro daquilo que ele vivencia. Ele não só olhar conteúdos como lugar, como eu mencionei na minha apresentação ou a questão da desigualdade e ser apenas conceitos muito restritos, conceitos que ele vê vez ou outra numa avaliação, por exemplo, tem que poder passar a ver no seu cotidiano, no seu dia a dia, ver através da música, ver através de uma conversa, através de um filme, através de alguma coisa que ele possa vivenciar. Obrigado. Tá na vez aí. Seria a Luísa? Para mim, a pesquisa foi fundamental para o meu processo acadêmico, futuro profissional, como licenciando em química, estar dentro do campo da inclusão é imprescindível. Para que no futuro eu seja uma professora preparada para atender as necessidades dos meus alunos, todos eles sejam especiais ou não, porque cada aluno é diferente, precisa, aprende de maneira diferente e a pesquisa foi muito importante para eu ter contato com a Libras, para ter contato com a produção de novos recursos, então, eu estou extremamente grata por poder ter realizado essa pesquisa. Perfeito. Obrigado, Luísa. Milena, né? Assim como a Luísa, eu acho que foi muito importante para mim, primeiro, né, porque eu estou fazendo licenciatura em química e dou para mim como futura meio que professora me aprofundar nessa área da inclusão, da educação inclusiva, ver essas outras metodologias de ensino, outras práticas pedagógicas, eu achei que foi fundamental para mim e também foi minha primeira iniciação científica, então, foi muito importante para mim, né, para ingressar nesse meio acadêmico de escrita científica, de artigo, de pesquisa, então, eu acho que me agregou bastante, tanto como agora aluna de licenciatura, tanto como futura professora, então, eu gostei muito, é isso, eu acho que é muito necessário, eu acho que se outros docentes, licencianos, tivessem mais interesse nessa área da educação inclusiva, seria muito bacana porque a gente conseguiria, né, tem mais locais, professores mais inclusivos, com didáticas mais acessíveis, enfim, é isso. Obrigado. Agora é a Luciana, tá certo? Luciana, é você? Oi, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Você entendeu a pergunta? Quer que eu repita? Então, pra mim, pode repetir, por favor? Luciana, como tu avalias a tua experiência de ensino no seu percurso acadêmico e profissional? Essa experiência que tu venceu através dessa construção, dessa pesquisa? eu acho que agrega muito, né, principalmente dentro da engenharia, a gente tem, eu tenho colegas dentro da engenharia que têm muita dificuldade em chegar na comunidade, em dialogar com a comunidade, e eu tenho essa oportunidade desde o segundo período, eu venho fazendo essa pesquisa com o professor Marcio, e eu me sinto, assim, privilegiada em relação aos meus colegas, assim, porque agrega muito dentro da nossa formação e faz parte, né, da engenharia de pesca esse contato com a comunidade, né? Futuramente, como profissional, eu vou trabalhar diretamente com eles, então, isso acrescenta muito, né, pra mim. Muito vale. Muito vale. Obrigado. Já tenho tempo para mais uma pergunta? O meu cálculo aqui, oito? Oito minutos, sete? Ah, ainda está faltando a Luciana, perdão, Luciana. Me perdoe. Me perdoe, Luciana. Por favor, fique à vontade. Então, pra mim, eu também, essa foi a primeira vez que eu entrei em contato com a pessoa de cientista, pra mim foi muito, muito, muito importante, foi muito gratidão que escolhe essa oportunidade. Eu sempre falo isso com o professor, sempre falo com meus colegas, especialmente, porque sabe, você vê que a Luciana que me compre essa bolsa. Como aluna, igual, eu sempre falo isso também, mas na faculdade, a gente tem contato com. A parte escrita, a parte, assim, livre, mas você está em contato diretamente com a pessoa que você está no lado da faculdade, você ter contato com ele é muito importante, é muito gratidão, você vê, o seu olhar muda, completamente. E isso vai impactar lá na minha vida profissional. Eu acho que deixa o profissional mais unido, essa palavra, a humildade. Você sabe enxergar, saber analisar, saber escutar, principalmente, você ter cientista e escutar. É isso. Obrigado. E aí, menino, já tem tempo? Seis minutos. Seis minutos. Tá, menino, vocês vão ser, assim, um pouco objetivos. É interessante ouvir isso de vocês, aí me faz instigar uma outra pergunta, que eu não sei se vai comprometer vocês, mas eu vou apelar para o olhar inicial de pesquisa, e eu vejo vocês como pesquisadores. Durante a realização do trabalho de vocês, vocês pensaram em alguma coisa que poderia ser melhorada no trabalho? Vão pela mesma ordem. Acho que dá para responder isso. E aí, Iago? Cara, que bom. E aí, Iago? Eu acho que a gente pode melhorar sempre, né? A partir do momento que a gente teve esse primeiro contato com os alunos, a gente vai vendo lá, tudo é planejamento, na verdade, né? Alguma coisa ali pode não dar certo ou pode sair de uma forma que você não esperava, mas eu acho que sim, poderia ter aprofundado mais ou poderia ter deixado o aluno de ter mais liberdade para falar sobre o assunto. Eu acho que o professor também, com a gente, futuros educadores também, a gente deve estar aberto a isso, né? Entender que a gente não é o dono do saber e que aquilo deve ser partilhado com o aluno. Então, eu acredito que foi até uma falha minha de não ter deixado tanto o aluno o educando à vontade, né? Eu acho que isso pode ser melhorado numa próxima. Obrigado, Iago. Por nada. Lucas. Oi. Lucas, não, é Geisa. É o Geisa, perdão. Não, tudo bem. Não, é porque realmente está no nome do Lucas aí como apresentador. Eu estou olhando pelos nomes aqui, me perdoe. É, como Iago trouxe mesmo, a gente sempre pode melhorar. E eu acredito que quando se trata de trabalhar de uma forma diferente daqui, é mais comum, é mais convencional. No caso, nós propomos aí a questão de trabalhar a música. Por mais que se use, não é um uso tão frequente e muitas vezes a música é usada como só um meio para se alcançar um fim e não há contribuição no sentido para a música, somente para a geografia. E eu ia lá ainda. Então, nesse sentido, um trabalho que busca enriquecer a música também poderia ser melhorado nesse sentido e realmente olhando mais para a realidade do aluno, podendo escutar mais do que alguém pensa a respeito disso. É isso. Obrigado. e ao próximo a Luísa. Como eu já disse na apresentação, uma coisa que faltou e que a gente pretende concluir ainda é publicar o aplicativo no Play Store e na Apple Store para que tenha mais uma visibilidade, um acesso mais fácil e também aumentar a quantidade de sinais no glossário. Acho que é isso daí. Obrigado. A Milena. Eu acho, como todo mundo falou, que as pesquisas sempre podem ser melhoradas, eu concordo com isso. e eu acho que o que poderia ter melhorado na minha pesquisa foi abrangir um pouco mais, talvez envolver a área da química junto com a educação matemática no campo da surdez e mapear alguns trabalhos na química ou até às vezes ter ampliado um pouquinho mais para as outras áreas, mas por falta de tempo acabou não dando. então acho que isso poderia ser melhorado futuramente. Obrigado, Milena. Rayane. Bem, eu também concordo com todo mundo a fala de sempre que vai se melhorar. Eu acredito que alguns assuntos poderiam ser abordados e eu gostaria muito. E é isso, tentando fazer isso no decorrer, concluir esses assuntos que ficaram faltando. Obrigado. Eu creio que falta a Luciana, já ouviu? Falta só ela, já fechou? Estou certo? Todos já falaram? Alô? Para mim, eu sinto que eu poderia ter me aprofundado mais mesmo. A questão também da pandemia prejudicou muito a pesquisa, que eu poderia ter feito mais campo com elas, a atividade de ir ao ambiente onde elas se extraem. Mas, assim, não depende só de mim, depende também da disponibilidade delas de estarem lá no ambiente e por conta do coronavírus. Fatores também climáticos influenciam muito que choveu muito esse ano aqui no município, então, muitas vezes a gente estava combinada de ir, não pôde ir. Sempre pode melhorar, acredito eu. Eu poderia ter me aprofundado mais com elas, poderia ter levantado mais questões, mas, assim, eu pretendo dar continuidade à pesquisa, então, vai dar certo. Obrigado, Luciana. Até a Rino. Ok. Eu achei que foi, terminamos o tempo, inclusive, né? Todo mundo de parabéns, os trabalhos são ótimos mesmo, né? Se tem uma coisa que eu gosto do IFES é essa parte da orientação científica, é sempre muito maravilhoso ver os trabalhos que os alunos produzem e como que isso faz diferença da formação deles. Pena que a gente está aí, né, com essa pressão da reforma do ensino médio que está aumentando a carga horária dos professores e isso acaba reduzindo, né, o tempo que eles podem utilizar para se dedicar à orientação. Mas, gente, está todo mundo de parabéns, foram muito bons trabalhos, mas quem vai avaliar não sou eu, né? Luiz, Luiz, ninguém viu o seu rosto ainda, né? Opa! Sem problema, mano. Eu também estou aqui falando que a câmera é desligada, que a gente acaba. Deixa eu ver se a minha câmera vai funcionar aqui, Arlindo, não é nenhuma impressão, eu estou com problema de câmera. Ah, não, mas está tudo bem, então, só queria me despedir de todo mundo, falar que eu gostei muito, tá, de participar, de moderar a mesa, né, os trabalhos realmente muito bons. E até a próxima, continuem, né? Foi boa essa pergunta, né, porque a gente sempre acha que pode melhorar um pouco o trabalho, né? Nunca dá tempo de a gente fazer exatamente o que a gente quer, e isso aí, bola para frente. Parabéns, pessoal. Agora, agora estou aparecendo aqui só para finalizar, tá? Espera aí, está mais ou menos de meia câmera, tá? Ela não está me favorecendo muito, mas dá para ver um pouco. Vocês são de qual campus? Está lindo. Está lindo. Eu sou de Alegre, Campos de Alegre. Acho que aqui está mais ou menos. Está ok? Podemos encerrar, pessoal? Então, está bom. Um abraço a todos e até a próxima jornada, né? Não é isso? Isso. Obrigado, gente. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.